Eu sou a Clara e estou à procura do amor. Tanto faz, ser homem ou mulher. Não interessa. Ela é do tipo enigramático 4. Agora, quem? Qual se conhece? Isso é o que vamos descobrir já a seguir. Então isso quer dizer que ainda não sabe com quem é que se vai casar. Pois isto agora mudou-me-lhe. No vosso tempo, por exemplo, era uma promessa séria, não era? Ali, escrito na pedra. Até que a vida nos separe. Quarta-feira, a seguir ao Telejornal, na RTP1. Tchau.